Vamos celebrar a vitória Vamos celebrar a vitória Vem, restauração sobre a igreja Aleluia! Prepara-te, igreja Pois está chegando o teu dia As luzes estão sendo escolhidas Pelo meu imenso amor Amada vista, se tu és formosa Forte e fiel O melhor tempo já chegou 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 Eu venho te curar Eu venho te libertar Eu venho te restaurar Eu venho te amar Te amar Aleluia! Eu venho te curar Eu venho te libertar Eu venho te instalar Eu venho te amar Aleluia! Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? O que vai ser, eu venho te inspirar E você crê nisso? Rei dos reis Rei dos reis Senhor dos senhores Príncipe da paz Homem da Galiléia Todo poderoso Jesus Andou por sobre o mar Paralíticos fez andar Ele era Poderoso Abrindo o mar vermelho Fiz Israel passar Ele é incomparável A Tua glória Enche a terra A Tua glória Enche os céus A Tua glória Enche a terra Tua glória Tua glória Enche os céus Tua glória Enche a igreja Digno Poderoso Deus Deus Tua glória 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 Incomparável Vem aqui Sobre nós Vem aqui nesse lugar Vem encher a minha vida Tu és o único Deus Que cura minhas feridas E lava minha alma E torce-las em paz Eu te amo 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 Poderoso Amado Incomparável Vem, vem, vem Vem aqui E só me dói Tu é digno Senhor Poderoso Vem, vem, vem Vem aqui Nesse lugar Sobre nós Vem, vem Vem aqui Nesse lugar Eu preciso mais Eu preciso mais Do teu grande amor Eu preciso mais Eu preciso mais Não posso fugir Não posso fugir Não posso fugir Do teu grande amor Do teu grande amor Eu só quero estar Onde tu estás E no teu coração morar Não há nada como o teu amor Não há nada como o teu amor Eu só quero estar Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Jesus, te amo Jesus, te amo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Jesus, te amo Eu só quero estar Onde tu estás No teu coração morar Não há nada como o teu amor 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 Jesus, te amo Jesus, te amo Jesus, te amo Jesus, te amo Santo, Jesus, te amo Santo, 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 Santo Santo, 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 Jesus, te amo Jesus, te amo Jesus, te amo Deus, Deus, te amo Jesus, te amo Jesus, te amo Amém. Amém. Abba, eu pertenço a Ti. 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 Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. 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 Jesus só fazia o que viu o Pai fazer E Ele só falava o que viu o Pai falar E Ele só se movia quando o Pai mandava Ouvindo Seu coração, seguindo Seu Espírito Não caminharei sem Ti Se cada movimento de Jesus foi uma entrega Não caminharei sem Ti Pois só Tu és digno e Tu és puro Tu és puro Tu és puro Tu és bom, sempre bom Tu és bom, sempre bom Onde for eu vou, o que disser direi O que orar, orarei O que orar, orarei Onde for eu vou, o que disser direi O que orar, orarei Onde for eu vou, o que disser direi O que orar, orarei O que orar, orarei O que orar, orarei O que orar, orarei Eu vou, o que orar, orarei Eu vou onde Tu me mandas Eu vou onde Tu me enviares 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 Eu vou Eu vou O que disser direi O que orar, orarei Eu vou O que disser direi O que orar, orarei O que orar, orarei O que orar, orar. Tá na hora do Jump Kids Yeah! Olá, criançada, tudo bem com vocês? O nome da nossa história de hoje é A Grande Festa. Certa vez, Jesus contou a história de um homem que decidiu dar uma grande festa e por isso ele convidou uma porção de gente. No dia marcado para a festa, aquele homem percebeu que os seus convidados estavam demorando muito para chegar. Por isso, ele ordenou que um dos seus servos fosse até os seus convidados para chamá-los. O servo foi então e disse para aquelas pessoas, olha, o meu patrão mandou dizer que a festa já está pronta, só falta vocês. Um dos convidados disse que não poderia comparecer à festa porque havia comprado um terreno e precisava vê-lo. Um outro disse que havia comprado alguns bois e precisava experimentá-los. Já o outro convidado disse que tinha acabado de casar, por isso não poderia comparecer à festa. Quando o servo então contou ao seu patrão o que havia acontecido, ele ficou muito zangado. Sendo assim, aquele homem então ordenou ao seu servo, vá até as ruas, aos becos da cidade e traga os cegos, os pobres, os coxos e aleijados para participar da festa. E assim ele fez. Quando ele retornou, viu que ainda existia muito espaço na festa. Então, o patrão lhe ordenou, vá então até as estradas e insista com todas as pessoas que você encontrar para que elas venham participar desse grande banquete. Crianças, Jesus contou essa história porque naquela época, haviam pessoas que não o aceitavam, que o rejeitavam. Com isso, Jesus queria lhes ensinar que se eles não o aceitassem, existiam outras pessoas que o receberiam e assim receberiam também a salvação. Tá ok, turminha? Então essa foi a nossa história de hoje e eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau! A Ucrânia, país que infelizmente está passando por difíceis situações, é o segundo maior país da Europa em extensão, sendo sua capital Kiev. Sua população são ucranianos, em segundo russos, e há pequenos povos de tártaros, bielos russos e moldávios. E assim forma-se a Ucrânia. A sua história começa quando os povos eslavos chegaram ali na região da Ucrânia e se assentaram ali, no século V e VI. Depois foi a vez dos vikings, conhecidos como varegos, e eles chegaram ali no século IX. E dali surgiu o primeiro reino de Rus, ou a Rússia de Kiev, como muitos conhecem. No século XIII, os mongóis invadem o reino de Rus, fazendo então com que os eslavos e os vikings perdessem o poder. No século XVI, a Lituânia e a Polônia invadem a Ucrânia. Sendo assim, fugiram muitos ucranianos, pois eles sofriam de trabalhos forçados. Depois de uma longa história entre russos, ucranianos, polacos, orsacos, a Ucrânia acabou se integrando à União Soviética em 1922. E depois aconteceu toda aquela história que todo mundo conhece, da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha nazista matou muitos judeus. E muitos deles estavam justamente nesses locais. Na Rússia, na Ucrânia, na Polônia e ao redor de toda a Europa. Com o fim da União Soviética, em 1991, a Ucrânia se torna independente. Entre altos e baixos, como a situação da Crimeia, em 2019, Zelensky se torna o sexto presidente da Ucrânia. Ele é filho de pais judeus, seguiu a faculdade de Direito. Mas, além de político, ele é ator e segue como roteirista em vários projetos. A história entre Rússia e Ucrânia se confunde muitas vezes. Eles são como dois irmãos que estão brigados há muito tempo. Em 2019, com o mandato de Zelensky, ele prometeu dar o fim nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas isso elevou muito as tensões, principalmente quando ele disse que queria entrar realmente na OTAN, ou NATO, como muitos conhecem. E com tantas tensões, isso culminou no início de 2022, com a invasão da Rússia às terras ucranianas. Nesses dias, temos orado pela Rússia, pela Ucrânia e eu tenho visto que muitos cristãos protestantes têm querido permanência naquele país, não apenas para defendê-lo, mas também para pegar o índio, para pegar o Evangelho e ganhar vidas com Jesus. Então, são muitos vídeos, gente. Eu tenho sido muito, assim, impactada, muito tocada. E que isso sirva de despertamento para você ganhar pessoas na tua cidade. Não precisa você sair do teu país para você ganhar vidas. Você pode ir, pode ser dentro da tua casa, pode ser na tua escola, na tua comunidade, no teu trabalho. Que isso seja mesmo um despertamento, porque se você pensar, muitas vidas estão sendo perdidas, mortas, sem conhecer Jesus. Para onde elas estão indo nesse momento? Você acha que o coração de Jesus, de Deus, fica o fome nesse momento? Então, que você possa mesmo ser despertado? Que você possa mesmo pegar o Evangelho nesse momento, fazer o vídeo? E ser como essas pessoas, elas têm dia e noite, orada, elas têm permanecido firmes. No meio da guerra, gente, são 2,6%, se não me engano, de questões naquele país. E eles têm mesmo, tipo, avançado. E isso, que isso toque mesmo o teu coração, em nome de Jesus. Em meio a toda essa crise, também não se esqueça de orar pela Rússia, pois eles precisam muito de Jesus também. E grande parte da culpa não está sobre o povo, mas sim sobre a liderança daquele povo. Então, ore para que Deus venha mesmo, que o Espírito Santo toque os líderes desse país e que Deus faça a vontade deles sobre a terra nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aquilo que nasce dentro do nosso coração Em nome de Jesus, Pai, amém Pode levantar a tua mão Vamos orar pelo Fabrício Pai, em nome de Jesus Nós queremos receber o Fabrício Como igreja do Senhor Nessa manhã, em nome de Jesus Declarar a Deus que a vida do Senhor é sobre Ele Em nome de Jesus O Senhor é Deus que o trouxe Que abriu as portas E nós declaramos a vida de Deus Tocando o corpo dEle, a alma Vivificando o espírito dEle O Senhor o guia e o leva Tudo aquilo que está no teu coração para Ele Na tua presença Em comunhão com a igreja Sendo o mesmo edificado E levantado Para um novo tempo na vida dEle Em nome de Jesus Como igreja nós Abençoamos E declaramos Deus Que Ele é bem-vindo no nosso meio Em nome de Jesus Amém Samuel, eu queria falar um pouquinho sobre comunhão E aqueles que vão estar também Em celebração online E aprendemos sobre isso E na verdade acredito que Deus tem uma Restauração E sempre quando Deus tem algo a restaurar Ele quer direcionar nossas vidas Você pode falar isso comigo? Quando Deus quer restaurar Ele quer direcionar nossas vidas Amém? Quando fala restauração Significa voltar ao estado original É porque tem uma função Qualquer coisa que é restaurada É porque tem um propósito É uma função Qualquer coisa que vem a ser restaurada Sobre a terra É porque tem uma função O propósito tem uma função Um objetivo Uma meta Um caminho E se precisa ser restaurado É porque Deus tem Uma função Algo a fazer Então O quanto que Eu percebo que Deus quer Nesse momento Restaurar Primeiro nosso coração Nossa vida E nos levarmos Nos levar a tudo aquilo Que está no coração dele Nesse momento Você crê nisso? Eu creio E falando-se de comunhão É Abre lá primeiro Em provérbios capítulo 30 Versículo 20 Eu confesso pra vocês Que quando eu li esse texto Eu chorei Eu Eu fui às lágrimas São dois textos Que nós vamos ler De provérbios Quanto que o Senhor Tocou no meu coração Quanto o Senhor Ministrou a minha vida E o quanto que nós Muitas vezes Estamos também Tão longe Que parece que é assim Não, não dá nada não Está tudo bem Está tudo certo Ou Comunhão Viver a palavra De Deus Está tudo bem Do jeito que está Está bom Eu estou dividido com a pessoa Mas está tudo bem Eu Eu não comungo com os santos Mas está tudo bem Eu não congrego Mas está tudo bem Que isso Que isso Eu congrego Do meu jeito Da minha forma Está tudo bem Ah não Eu não preciso falar de Jesus Para ninguém Está tudo bem Ah não Eu Meus dízimos E minhas ofertas Não Eu Eu dou de outro jeito Eu Eu Está tudo bem E não está tudo bem Tudo isso Está ligado A comunhão Nós vamos aprender Isso hoje Quando eu tenho Comunhão Eu começo A ativar Coisas na minha vida Que olha Aleluia E Provérbios Capítulo 30 Fala assim Versículo 20 Este é o caminho Da adúltera Ela come Limpa a boca E diz Não fiz nada de errado Por quê? Porque está tudo bem Ela não consegue Chegar num lugar De entendimento De pensamentos Que não está tudo bem Ela aplica A vida dela Ao adúlterio Ao erro Mas ela acha Que está tudo o quê? Está tudo bem Sabe o que é isso Queridos? Quando eu olho Aquela mulher Que foi pega Em adúlterio E quando Jesus Vendo tudo aquilo Que a lei falava Presta atenção nisso E a lei falava Sobre o quê? Apedrejamento Até chegar aonde? A morte Quando Jesus Chega ali E Jesus Olha para o chão E Jesus Fica ali Naquele momento dele E as pessoas Fazendo tudo O que elas estavam Fazendo Pela lei Ok Mas Daqui a pouco Jesus Vai E absorve Aquela mulher E Jesus Diz para ela Vai E não o quê? Peques Mas Naquele momento O que Jesus Está fazendo Com aquela mulher É o quê? Voltando Aquela mulher A ter O quê? Comunhão Restaurando A vida Daquela mulher Dizendo para ela Olha A partir de agora Isso que você fez Não está tudo bem Mas você pode Chegar no caminho E Percebemos Que essa mulher Entendeu isso Entendeu o quê? Eu de fato Estou errado Essa não é a maneira De eu ter A verdadeira Comunhão Como Adultério O que seria adultério? Tra E são Hoje Eu posso dizer Que isso é muito comum Você trair pessoas Você falar Que é isso Que é aquilo Que é aquilo Daqui a pouco Não é isso Não é aquilo Daqui a pouco E as bases São assim Está tudo bem Eu vivo da minha vida Está tudo bem Eu faço da minha forma Está tudo bem Eu traio você Está tudo bem Eu digo Que eu estou contigo E está tudo bem Se eu não for mais contigo Está tudo bem Está tudo certo Eu faço do meu jeito Está tudo bem Essa mulher Quando ela É pega em adultério E a lei dizia Consentia para sua morte Aquilo que absorve A vida dela Jesus Foi para que ela Voltasse a comunhão Mas principalmente Olha para o teu irmão Que está ao seu lado E fale para ele Que ela voltasse A sensatez Eu quero dizer Para vocês Que por muitas vezes Eu tenho visto Tantas coisas E eu disse No início Desse culto hoje Nós precisamos De restaurar Ação De muitas coisas Que eu vejo Que eu vivo Eu tenho visto Uma igreja Está tudo bem Pastor igreja Ou aquilo que fala Que é igreja Não fascine Presta atenção nisso Presta atenção nisso Todo espírito Contrário a comunhão Aqui está repreendido Em nome de Jesus Aí na sua casa também Está repreendido Em nome de Jesus Tudo o que muitas vezes Eu vejo De manifestação Do Cristo Oh Somos a igreja de Jesus Na cidade Fazemos isso E aquilo Aquilo De traição 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 mútua Traição entre amigos Traição de propósito Traição É Da integridade De viver juntos Traição De viver um Cristo Dentro de uma comunidade Daquilo Que de fato Ele é Traição Daquilo que a gente Fala um dos outros Daquilo que a gente Pensa um dos outros Daquilo que o nosso Coração se fecha Então O provérbio diz Este é o caminho dela Da adúltera Ela come Ela limpa a boca Ela tem comunhão Ela está no meio Ela vive Entre Ela está por aí E está tudo bem Só que não está tudo bem Porque o coração insensato Uma insensatez no ar Todo mundo faz O que quer Nós somos livres Nós somos Olha em Jesus Eu sou livre Isso é a maior Banalização Do evangelho Que você É esse nível De liberdade Para você dar Supostamente Lugar Para a insensatez Não Eu sou livre Em Jesus Se eu sou livre Em Jesus Tudo me é lícito Mas nem tudo O que Me convém E quando nós Começamos a falar Sobre essas coisas Uau As nossas bases Peço atenção nisso Essa manhã Elas são tocadas As nossas bases De vida Elas são Aí a gente começa Será que eu quero Continuar limpando A minha boca Comendo E dizendo que está tudo Bem E não está Ou será Peço atenção nisso Que eu vou olhar Para Jesus hoje Vou ouvir Ele falar Vai não peques O que? Mais Por quê? Porque eu quero Restauração Na minha vida E não quero Viver mais Dessa maneira Oh Deus Quando A gente olha Essa mulher Ali que foi Peguei adultério E mulher Na Bíblia Novo Testamento Muitas vezes Tem uma conotação Ele está falando Sobre igreja O quanto que a igreja Hoje precisa De sensatez Nós precisamos Nessa manhã Nós falamos De integridade O que nós estamos Fazendo aqui? É um propósito Que Deus tem Sobre o país Sobre a cidade Ou é o meu propósito Ou eu dissimulo O propósito Ou eu traio Ou eu saio Do padrão De um propósito Jesus Ou eu faço Do meu jeito Da minha forma Ou eu quero O coração De Jesus Na semana passada Eu vi Mateus Cantando aqui Eu falei Deus Misericórdia Pai Nos leva A esse lugar Senhor Tenho tanta Fome De ti Tenho tanta Sede De ti E muitas Vezes Eu percebo Que a insensatez Presta atenção Nisso Nos deixa Tão longe De Jesus Queridos Fome De Jesus Qual Jesus Quando Eu era Pequeno Eu escutava Muito lá No Brasil No Rio de Janeiro É Jesus Ou é Genésio Eu não sei Se vocês já ouviram Falar isso Meu Deus Chega lá Masai Então O segundo texto Tem provérbios também E fala No capítulo 6 Versículo 26 Provérbios 6 26 Pois o preço De uma prostituta É um pedaço De pão Mas a dura Terá Sai a caça De vidas O que? Preciosas Hum Jesus O preço De uma prostituta É um pedaço De pão A prostituição Nesse nível Tem um preço Você paga Para você ter o que? Relacionamento Comunhão Você paga Para você conseguir ter A comunhão Com alguém E nesse preço Alguém está se vendendo E está se vendendo Para quê? Para ter dinheiro Para ter Alguma coisa Que Né? Tenha Ali de prazer A prostituição Faz isso E quando a gente Começa a ter Fome de Jesus Sede de Jesus E começamos A ter integridade Em Jesus Eu quero dizer Para vocês Essa manhã Integração É algo Que Deus Quer trazer Sobre nossos corações Sobre celebração Online O que? Queridos Nós não precisamos Diz Nós precisamos De Jesus Ele É o pão Vivo Que desceu Do céu Nós podemos Ter comunhão Em Jesus Sem precisar Nos vender Ou Sem precisar Comprar Preste atenção Nisso Então A primeira coisa Que estamos falando Que qual que é o nosso nível De comunhão? A adúltera Está tudo bem A prostituição Ela se corrompe Pelos valores Que se paga Que se vende Agora qual que é o nível De comunhão Que eu tenho Com Jesus E com a igreja Qual o nível Que líderes têm? Eu muitas vezes Percebo que Qual que é o maior Prazer De um líder Fazer discípulos Ou fazer Um lugar Para que pessoas Tenham Prazer Ou se vendam Pense nisso Muitas vezes Eu vejo Qual que é O discernimento Ou o que está No coração De um líder Quando ele coloca Quando ele coloca Lá na sua rede social Olha o que eu estou fazendo O que eu estou fazendo? Discípulos Ou eu estou vendendo Ou eu estou limpando Minha boca E fazendo Qualquer coisa Que esteja Tão longe Daquilo que seja O propósito De Deus Nessa geração Isso é muito Estranho Queridos O que O que muitas Vezes A gente vê por aí Agora De tudo isso Que nós estamos Falando aqui Nós temos Uma base E a nossa base Quem que é? É Jesus E o que Que Jesus Vem fazer O que Que Jesus Vem fazer Com A prostituta O que Que Jesus Vem fazer Com a adúltera O que Que Jesus Vem fazer Com os seus discípulos Oh Deus O que Jesus Vem fazer Com a sua igreja Agora Uma outra Pergunta E o que Que nós Estamos Fazendo O que Que você Está Fazendo Qual Que é O preço A continuação Do versículo 26 É que Mas a adúltera Sai a caça De vidas O que Presta atenção Em algo Que o Espírito Santo Tem falado Comigo Todos os níveis De adultério Eles vão Atrás Da preciosidade Para ter-se O que Com esse tipo De pessoa Presta atenção Nisso Comunhão E o que Que acontece Com esses níveis De comunhão Chegam No propósito Que Deus Tem sobre a terra Sim ou não Chegam Naquilo Que está No coração De Deus Sim ou não Eu não sei Se você está Entendendo Eu acho Que não Eu vou repetir A adúltera Fica Procurando Coisas O que Vidas O que Preciosas Para que Para se tirar Desse tipo De pessoa Propósito Aquilo Que está No coração De que De Deus Para levar Essas pessoas A insensatez Do seu erro Do seu pecado Agora eu vou Perguntar Para nós De novo Nessa manhã E Jesus Ele fez isso Ele procurou Vidas Para isso Vamos um pouquinho Mais longe Nessa manhã Olha o que 25 diz Não coubisse Seu coração A sua beleza Nem se deixe Seduzir Pelo seu Olhar 24 Eles o Protegerão Da mulher Imoral Dos falsos Elogios Da mulher Leviana Aí o 23 Fala O mandamento É o que É a lâmpada A instrução É o que É a luz E as advertências Da disciplina É a disciplina São o caminho Que conduz O que Quem que tem Querido isso Queridos Nessa manhã Daqui a pouco Vamos orar juntos Mandamento É o que Irmãos Quando não tem Mandamento Está uma escuridão Que a pessoa Está achando Que a luz E não é luz Coisa Nenhuma Está lançando Trevas Sobre a terra Sobre o país Porque está fora Do propósito O adultério A prostituição Está tão longe Parece que está Abafando As advertências Da disciplina É o caminho Que conduz Aonde A vida Ou a morte E quem Quer disciplina Nesses dias Quem que Quer andar Por uma palavra Nesses dias Quem que Está debaixo De uma palavra Nesses dias Se mover Por uma palavra Se mover Por uma direção Por um propósito Ou eu vou vender Isso Judas Vendeu o propósito Por quanto? Trinta moedas De que? De prata Ele não Quis A advertência Da disciplina Quando ele foi Advertido Ele não gostou E o que Que isso Quebrou No coração De Judas A comunhão Eu quero dizer Nessa manhã Para nós Eu quero dizer Em celebração Online E todos Que vão ver Esse vídeo Existe algo No ar Que nós vamos Orar Nessa manhã Existe algo Que Deus Quer Trazer É sobre Nosso coração A integridade Daquilo que Ele é Sobre nós A integridade É o seu propósito O adultério É a traição Eu não quero Isso para a minha vida A prostituição É a mudança De valores Eu não quero Isso para a minha vida Eu quero estar Protegido Por quem? Por Jesus Tenho tanta fome De quem? De Jesus Ou eu vou Imprimir O meu coração Eu quero Ter comunhão Com Jesus Com a igreja Sendo que Na minha casa Está tudo quebrado Eu quero Falar de casamento Só que Meu casamento Está errado Eu quero Falar de comunhão Entre líderes Mas eu não sou Fiel As pessoas Estão do meu lado Eu quero ensinar Mas eu não quero Ser ensinado Eu quero ser um padrão Mas eu não sou um padrão Eu quero chegar Em lugares tremendos Mas Eu não tenho raízes Eu não crio raízes Eu quero ter amigos Mas eu não pago O preço Pelos meus amigos Quantas pessoas Já pediram Para que eu Pudesse ajudar De alguma forma O seu ministério A sua vida Pastoral A sua vida Isso Aquilo Aquilo E quando começa A entrar nos níveis Da fidelidade Da honra De ouvir Uma disciplina Uma advertência De falar Não vai Fica Acerta Conserta Santifica Sabe o que acontece Trinta moedas Ou então O caminho Da adúltera É procurar As coisas O que Coisas não Procurar Os O que Estão entendendo ou não Nós estamos aqui Quando eu comecei a ler Essas palavras de provérbios Eu quebrei diante de Jesus E eu quero me colocar Eu Primeiro lugar Aqui Eu quero isso Para a minha vida Eu quero isso Para a minha casa Para a igreja Onde eu congrego Eu quero o coração De Jesus Eu quero ter comunhão Eu quero crescer Na comunhão E tudo aquilo Que rompe Isso Quebra Isso Destrói Isso Eu quero longe Da minha vida Eu finalizo Dizendo Para nós Essa manhã Que a igreja De Jerusalém Que a gente costuma dizer Que ela é um modelo Para alguns Por que Para alguns Porque a igreja Ali tinha Comunhão Ensino Partido Do pão E o que Oração Aquilo era um modelo Um modelo de discipulado De caminhar junto De fidelidade De honra De olhar um líder E falar Não, eu vou fazer como E não Essa dispersão Essa Essa insensatez Essa falta De integridade Nessas coisas A igreja ali Não, ela era íntegra Ela estava debaixo do ensino Só que essas coisas Hoje Eu quero dizer para vocês Se a gente Falar muito Não cresce Não cresce O que não cresce Aquilo que a gente chama De Igreja Começa a ensinar Jesus Eu estou querendo Fazer um culto De ensino Só que eu quero dizer É um desafio Por que desafio? Qual o nível De comunhão De pagar o preço De ouvir alguém E estar debaixo De uma palavra Meu Deus Eu Essa madrugada Eu vi um vídeo Presta atenção nisso Eu não vou falar o nome Nem do cantor E nem do líder Mas é um líder No Brasil Que ele Prega E que ele Ensina Sobre como você Ser vitorioso Só que esse nível E esse lugar De vitória Eu não quero Para a minha vida Porque o meu nível De crescimento E de vitória Está em Jesus Não está na forma Que eu consigo Elaborar E chegar nos lugares Isso hoje Queridos Está cheio Crescendo Como? Fazendo assim Assado Cresce pastor? Claro que cresce Como que não cresce? Para de bobeira Claro que cresce É só você começar A ensinar coisas Supostamente boas E ele Estava lá Na sua precação E daqui a pouco E cheio O lugar Que ele estava Eu falei o que? Estava cheio não Estava lotado Desculpa Ele tem tocado Muitas pessoas No Brasil E daqui a pouco Ele chama Um ex-ministro De louvor Menino Quando começou Se eu não estou Enganado Foi até De uma das gravadoras Que a gente participou Não estou julgando Nenhum dos dois Que voltem Para Jesus Esse moço Começou a cantar Santo A mesma Que vocês cantaram Hoje aqui A mesma Santo Só que já não era Mais um menino Ele estava Com a sandália De mulher Ele estava Com a roupa De mulher Ele estava Com o cabelo Vestido Trajado De mulher Imagina um líder Pregando Falando Pessoas ali Fritando No chão Os glórias Os isso E esse Jovem Que tem blasfemado Pelo que eu sei Eu não acompanho muito Faz tempo Que eu não via Nada Tem blasfemado Contra o Espírito Santo Contra Jesus Come-se Limpa a boca E está o quê? Está tudo bem Eu traio Mas está tudo bem Eu não tenho Comunhão Com A minha família E eu falo De comunhão Mas está tudo bem E daqui a pouco Aquele menino Começou a cantar Já é um jovem Um homem Já E tinha um coral Por trás dele Um pequeno E as pessoas Cantando juntas E daqui a pouco O líder Pegando o microfone E o povo Aí eu me pergunto Para nós Aqui nessa manhã Onde está nosso coração? Aonde que eu quero chegar Com isso aqui? Aonde que eu quero chegar Com a igreja? O que que eu quero? Quando eu olho Para a igreja de Jerusalém Quando eu começo A olhar Paulo O apóstolo Quando eu olho Pedro Quando eu olho Os discípulos De Jesus Eu percebo que Eles conservaram O coração Vamos fazer isso Dessa manhã Aonde? Aonde? Em Jesus Em Jesus Em Jesus Tocando vidas Para quem? Para Jesus Se os modelos Estão errados Aquilo que se reproduz Vai estar errado também Se a minha comunhão Não é em Jesus Eu vou ter comunhão Com pessoas Para qualquer outra coisa Menos Para que? Para exaltar O nome de Jesus No meio da igreja Eu estou correndo Eu estou correndo disso Eu vou falar uma loucura Para vocês Essa semana Eu estava com Duas pessoas Conversando Sobre assuntos Sentado Pessoas 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 que Eu mal conheço Presta atenção nisso E eu comecei a perceber O coração O coração O coração dessas pessoas Comunhão 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 mais Eu pensei Senhor Misericórdia Parece que a gente consegue ter mais comunhão com pessoas Que não estão Naquilo que a gente chama de igreja Do que com as próprias pessoas Que estão dentro daquilo que a gente chama de igreja Agora por quê? Vamos olhar para a palavra Para esses textos que nós lemos aqui hoje Eu estou finalizando já Porque E eu disse isso aqui A insensatez O fascínio A maneira que se vive Que se porta Por isso Parece que Estamos cheios de alguma coisa Uma vez em São Luís do Maranhão Eu comi algo que me fez muito mal Enquanto eu não coloquei para fora Eu não fiquei bem Eu costumo dizer Aquele dia acho que O caixão estava me esperando Eu fiquei muito mal Mas eu precisei colocar para fora Aí a gente Ontem eu estava vendo na minha casa O pessoal falando de Oseias O livro de Oseias O filme Peguem na Oseias Tem uma partezinha Põe para fora O que está lá dentro E que não faz parte mais Porque isso está fazendo muito mal Isso não é nível de comunhão Isso não é nível de comunhão O adúltero São Ele tem comunhão A prostituta São Ela tem comunhão Agora O insensato não tem Ele pensa que tem Mas ele não tem Ele sempre está quebrando alguma coisa Ele anda do teu lado Mas sempre está quebrando alguma coisa Ele está do teu lado Mas ele não está do teu lado Ele está sempre em alguma coisa Os níveis dele E sabe o que Deus está querendo trazer? Libertação Queridos Restauração Para que a gente chegue Naquilo que está no coração De Deus A cada dia Oh Pai Você quer isso para a tua vida? A tua história? Para o teu momento hoje? Se coloque de pé aqui Aqueles que estão em celebração online Se coloque de pé Onde você estiver Na sua casa Se está sentado no sofá Na cadeira Na cozinha No banheiro Se você quer isso A sua vida Se coloque de pé Deus vem Nessa manhã Pai Coloque tua mão Sobre o teu coração Pedir para o Mateus Tanger algo Dedilhar algo Como Davi fez Senhor vem Nessa manhã Restaura nosso coração Pai Nossa integridade Pai O que que nós queremos Senhor? Contigo Com Jesus Com o Espírito Santo Com a igreja Onde está nosso coração Senhor Com a família Com o casamento Com os filhos Amigos Os níveis de relacionamento Nos livra da insensatez Senhor Nos livra da insensatez Senhor Nos livra da insensatez Senhor Ora comigo assim Senhor Me livra Nessa manhã Da insensatez Me livra Me livra De tudo aquilo Que me deixa longe do Senhor Da sua palavra Do teu coração Eu quero viver Eu quero viver Senhor Na tua presença E ser lavado Nessa manhã Eu quero encontrar contigo Eu quero as primeiras obras Eu quero viver contigo Senhor Eu quero o primeiro amor Senhor Eu quero a tua palavra Ora comigo Eu te quero Jesus Eu quero ter comunhão contigo Senhor Lava meu coração Minhas divisões A insensatez Me livra Senhor De todo engano E me leva Aonde eu posso te ouvir Quero ter fome de ti Senhor Quero ter sede de ti Senhor Quero Antes de vocês continuarem Quero falar algo pra nós aqui Como igreja Nós estamos num momento Pra mim muito claro Pra cada um aqui A palavra pra nós E eu vou pedir É Não resista essa palavra Em nome de Jesus Vai atrás Do pecador E não do religioso Olha o que eu vou falar O religioso que tem que vir atrás Sabe por quê? Quando a gente tem que consertar Nossa vida A gente tem que ir atrás E consertar Esse é o caminho Do arrependimento Agora o pecador não O pecador nós vamos atrás deles E vamos ajudar ele Jesus fez isso E com a religião Amonto há esse lugar aqui De pecadores Que estejam com fome E sede de quem? De Jesus De Deus Do Espírito Santo A religião mata Irmãos Tem matado Muita gente O falso propósito Destrói Corrompe Corrompe o país A cidade Vamos continuar orando Senhor Me ensina Eu te quero Jesus Me ensina isso que Foi falado Nesse dia Porque eu te quero Senhor No nome de Jesus Pai Limpa minha vida Limpa meu coração Me ajuda Senhor Adora o Senhor Adora o Senhor Adora o Senhor Do teu jeito Alamassai Pedir para o Mateus Ter momentos aqui De adoração Junto com o corpo Com a igreja Só você Aqui Leve a igreja Leve a igreja A esse lugar De Estou com fome Senhor De ti Preciso de ti Jesus Alamassai Oh Pai Deus abençoe Queridos Quando nós temos Comunhão com Deus Com a igreja Nós vamos começar A entender Nosso coração De que Eu vou lembrar ali De Segunda Coríntios Capítulo 8 Quando a igreja Ela depositava O seu coração Seja dízimo Seja oferta Seja ajuda E a igreja Caminhava nisso E as finanças Também faziam parte Dessa integridade Do coração Eu vou entregar Que eu tenho de melhor Então Entregue nesse dia Se é teu dízimo Se é teu dízimo Se é a tua oferta Se é teu coração O que for Entrega diante do Senhor Aí na tua casa Procura teu líder Aqui Agora Entrega Depois do louvor Da adoração Ou no momento Ministra Entrega tua vida Santifica tua vida Tua história Porque Deus tem o melhor Pra nós Queridos Sabe Mateus Sabe queridos Eu vejo Eu estou falando desse lugar Poderia ser outro Só estou usando esse lugar Como Exemplo Como Uma palavra profética Eu vejo esse lugar Com muitos pecadores Com muitos pecadores Com muitos pecadores E onde for Eu vou O que disser Direi O que orar O que orar O que orar O que orar Onde for eu vou O que orar O que orar O que orar O que orar Onde for eu vou O que disser O que orar 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 Seguindo sem risco Não caminharei sem Ti Se cada movimento de Jesus formar entrega Não caminharei sem Ti Pois Tu és digno E Tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és bom Tu és Senhor Tu és Senhor Não caminharei sem Ti Se cada movimento de Jesus formar entrega Não caminharei sem Ti Pois Tu és digno E Tu és bom 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 O que for eu vou, o que disser direi E o que orar, orarei Onde for eu vou, o que disser direi Que orar, orarei Onde for eu vou, o que disser direi Que orar, orarei E eu vou onde tu me mandas Eu vou onde tu me envias Eu vou onde tu me mandas Eu vou onde tu me envias Eu vou onde tu me mandas Eu vou onde tu me envias 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 Legenda Adriana Zanotto